Os vestígios da catástrofe que atingiu o litoral do Paraná há três anos ainda podem ser vistas pela estrada que liga a BR-277 no acesso secundário de Morretes até Guaratuba. Depois das fortes chuvas em 2011, cinco pontes de madeira foram levadas pela correnteza dos rios da região e que só agora estão sendo concluídas pelo governo do estado. Foi um desespero naquele dia, né? Nossa, foi... daí nós fiquemos sem ponta, né? Vários meses, né? Hoje está uma benção, hoje está bom. Segundo o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, as pontes estão em fase de finalização sobre os rios Arariba e Berta e duas sobre o rio Cubatãozinho, ambas com 10 metros. Também sobre afluentes do rio Cubatãozinho, já começou a instalação de duas galerias que vão permitir a passagem do curso da água sem que haja erosão das pistas.